Oi pessoal, estamos aqui novamente agora para falar de um outro assunto também muito, muito importante aí para a classe violonística, um assunto que afeta a todos nós em todos os momentos no nosso ensaio, no nosso show, que é a captação, a qualidade da captação. Mas antes de começar, eu queria sempre fazer aqueles lembretes que vocês já conhecem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho e de dar uma passada no site ulicesrocha.com e deixar seu nome lá na área de contato, aliás, o seu e-mail na área de contatos, que ainda essa semana eu vou estar entrando em contato com vocês para a gente fazer aqueles eventos exclusivos que só quem deixou o e-mail no site vai ter acesso, ok? Então estou esperando pelo endereço de vocês. Mas vamos lá, voltando ao assunto da captação. Captar violão sempre foi uma coisa complicada, desde sempre. Então, o melhor captador, na minha opinião, que existe para violão é o microfone. O problema do microfone é que para ele funcionar direito, você tem que estar trabalhando em condições absolutamente ideais. O que significa isso? O teatro muito bom, o equipamento muito bom, um técnico de som muito bom, tocando sozinho ou com grupos pequenos. Então, como essa situação não é muito comum na vida da gente, o microfone costuma dar problema. Mas por que ele dá problema? Dá problema porque é o da microfonia. Se você não tiver com tudo funcionando direitinho, em algum momento você vai ter microfonia, porque o violão tem pouco som, o microfone, você tem que puxar muito ganho do microfone. Na hora que você dá o ganho no microfone, ele capta o som da casa, reamplifica o som da casa, entra em feedback e aí vem o efeito da microfonia, que é aquele efeito que todos nós conhecemos, que é ensurdecedor. É impossível trabalhar desse jeito. Há décadas que engenheiros estão tentando fazer sistemas alternativos ao microfone para tornar viável a convivência do violão em cima do palco ou nos ensaios, com instrumentos como baixo, bateria, saxofone, cantores, isso tudo em bom volume. E por causa desse tipo de deficiência, por causa desse tipo de problema, essa tentativa desses engenheiros vem se desenvolvendo e muito nos últimos anos. Mas no final das contas, o que sobrou realmente de efetivo nessa história de captação de violão são dois elementos, o microfone e o piezo elétrico, que é esse material que é largamente usado para captar o som do seu instrumento. Existe o piezo elétrico aplicado embaixo do rastilho, que é o mais comum, ele é instalado embaixo do rastilho do violão, você coloca o rastilho por cima, as cordas por cima e ele pega por contato. O piezo é um material que pega o som por contato. Ele é um material que, quando ele recebe o contato e esse contato vibra o material, ele transforma isso em onda e é amplificado e vira onda sonora. O piezo funciona dessa forma. E nesses últimos anos, as pessoas têm tentado fazer as mais diversas aplicações desse material piezo que você pode imaginar. Então, o piezo embaixo do rastilho, como eu já falei, o piezo grudado no tampo do violão com uma massinha, como eram os primeiros captadores que eu tive. O piezo grudado por dentro do violão, o piezo por cima, eu já vi até piezo colocado aqui, nessa posição aqui em cima, onde se prende as cordas. Quer dizer, para quem dá a laçada tradicional, a laçada tradicional prende o piezo aqui em cima para que ele dê um som mais natural. Enfim, você tem diversas aplicações, mas é sempre o mesmo piezo. E o piezo tem um probleminha, que é o timbre. O timbre do piezo, ele não é um timbre muito agradável. Sempre é uma coisa complicada. Ou seja, como que a gente pode resolver esse problema? Bom, eu vou falar em cinco tópicos, por isso que é importante vocês assistirem esse vídeo até o fim, para vocês entenderem, porque esses cinco tópicos são muito importantes. Parece que é uma coisa... é um detalhe, mas é um detalhe que eu sei que pouca gente presta atenção. O primeiro dos tópicos, o piezo, como eu falei, ele traz um som que não é o som real do violão. É um som eficiente, grande, volumoso. Você pode ajeitar volume, você pode equalizar, mas ele não é o som característico do violão. Você sente falta do som acústico do violão quando você toca com um captador de piezo. Mas como é que a gente faz para esse som do piezo melhorar um pouco? Qual é o truque para ele melhorar um pouquinho? Primeiro deles, tópico um, corda nova. Vocês não imaginam a diferença que é um piezo funcionando, um captador de piezo funcionando com cordas novas e com cordas velhas. A diferença é dar água para o vinho. Não adianta. A gente vai ter... se você quer qualidade no seu som, você vai ter que investir um pouquinho de dinheiro em corda nova sempre que você for tocar. Não é corda... não diria para você que tem que ser absolutamente nova, mas não pode ser velha. Sabe quando a corda entra naquela fase que ela já não tem mais som, não tem mais agudo, não tem mais grave, já não está mais afinando? É a hora que o som do piezo fica muito ruim se você usar esse tipo de corda. Então é muito importante que você use corda sempre razoavelmente nova. Esse é o tópico número um. Tópico número dois é a instalação correta do captador de piezo. Eu estou considerando aqui o piezo aquele que vai embaixo do rastilho. É o mais comum, é o largamente usado e realmente eu diria para você que 90% das pessoas que trabalham com captadores usam esse tipo de captador. É o piezo. Ou naquele formato mais convencional ou que o pessoal está usando agora que é o piezo flexível, que ele vem em forma de um cabo coaxial. Esses são os mais utilizados e sempre embaixo do rastilho. Para esses aí é muito importante a instalação. Muita gente compra um violão com captador na loja, leva para casa, liga no som, quando vai tocar a sexta corda está alta ou a sexta corda está baixa, ou a primeira está mais alta que as outras, ou a terceira está mais alta que as outras, ou tem três cordas que não aparecem direito. Enfim, fica um desequilíbrio enorme. Esse desequilíbrio não é por conta da qualidade do piezo, é por conta da instalação. A instalação mal feita, se o leito, onde vai o rastilho, o leito do cavalete ou a base do rastilho não estiverem absolutamente retinhas, o contato não é feito por igual, o som não vem por igual. Então se você tem alguma irregularidade nessa relação, o fundo do cavalete com a base do rastilho, qualquer problema nessa relação vai criar uma diferença de pressão entre as cordas e você vai ter aqui um problema de equilíbrio entre as cordas. Então é muito importante que essa instalação seja bem feita. Se você comprou um violão, mesmo que seja um violão mais simples, que tenha um sisteminha de captação mais simples, se ele está com desequilíbrio entre as cordas, não é problema da qualidade, não é problema do preço, é problema da instalação. Terceiro tópico, pré-amp. O que acontece? Como eu falei, o piezo não tem um som bonito, você tem que filtrar o som dele. Então todo captador que eu conheço, que não seja microfone, e até o próprio microfone muitas vezes tem esse problema também, o som não vem pronto, você tem que modelar esse som para que ele fique mais legal. No caso dos captadores de piezo, eles têm uma tendência a ter mais agudos e mais médios, isso tudo é muito proeminente, então você tem que compensar esse problema. Normalmente esses violões já vêm com um pré-amplificadorzinho aqui no corpo, instaladinhos aqui, com regulagem de grave, médio-agudo, eles já vêm com isso. Mas nem sempre é suficiente, às vezes você precisa de um pré-externo. E esses prés externos, eles costumam ser muito eficientes, muito mais eficientes do que esses prés já pré-instalados no violão. Então um pré-externo pode funcionar muito bem. O problema é que esses pré-amplificadores externos costumam ser um pouco caros. Se você tiver algum problema aí com a questão financeira para comprar um pré-amplificador bom, você pode resolver o problema ou atenuar o problema com um pequeno pedalzinho de equalizador. O pedalzinho de equalizador, ele já é um grande adianto na sua vida. Quer dizer, toda vez que você for tocar, você tem acesso a frequências separadas que você pode regular, cortar um pouquinho o grave, cortar um pouquinho o médio, ou até bloquear uma frequência que está tentando entrar em microfonia, tentando entrar em feedback. O equalizador te ajuda muito. Então é uma ferramenta importante para você ter como um acessório para o seu instrumento, para que o seu captador possa render o máximo possível. Certo? Em quarto lugar, eu gostaria de lembrar uma outra coisa muito importante. que é onde você vai ligar o seu violão. Quer dizer, vamos supor que o seu violão tenha um bom captador, que ele esteja reguladinho, e você tenha um bom pré-amplificador, ou interno, ou externo, e você vai ligar esse violão no amplificador de guitarra. Não adianta nada. O som vai ser horrível. Você tem que ligar o seu violão em apenas duas possibilidades. Ou um amplificador específico para violão, de preferência de boa qualidade, ou ligar direto no PA. Se você ligar no amplificador de guitarra, o som fica feio. Não tem jeito. Porque o amplificador de guitarra é preparado para colaborar com o som da guitarra. Metade do som da guitarra que a gente escuta vem do amplificador. O colorido do som da guitarra que você escuta vem do amplificador. Ele divide muito a responsabilidade com a guitarra. Quer dizer, a guitarra traz uma qualidade de som, o amplificador completa isso. Então ele é feito para trabalhar com uma guitarra. Se você ligar um violão no amplificador de guitarra, você vai ter um violão com som de guitarra. Não tem como você escapar disso. E por último, existem algumas... O tempo todo o pessoal está inventando coisas novas para ajudar a melhorar o som do teu violão. E eu, por acaso, eu sou muito curioso e estou muito no meio, conheço muita gente. E acabei tropeçando nesse equipamento aqui, que é um equipamento muito interessante. Mas isso é uma coisa absolutamente incomum. Isso aqui é um DI, é um direct box, que é o que a gente usa para sair do violão para entrar em uma mesa. Mas ele é especial para violões. Ele tem aqui um processador. O cara que inventou isso aqui é um suíço. Ele entendeu que a velocidade do caminho das ondas graves pela madeira é diferente da velocidade do caminho das agudas. E ele fez um processador que ele consegue simular esse caminho depois que o captador envia o som. Então, quando você tira o som do seu violão e passa por ele, quando ele sai do wood, isso aqui se chama wood GI, um wood de madeira e um trocadilho com o DI aqui, wood GI. Quando o som sai do wood, ele sai mais perto do som real da madeira. Quer dizer, ele atenua aquele efeito desagradável do captador de rastilho e faz com que o som saia bem mais macio. Mas o problema aqui é que isso não é fácil de encontrar. Ele ainda faz para pessoas individualmente sob encomenda. Eu sei que isso ele faz. Quem tiver interesse, fale comigo. É um equipamento muito interessante. Bom, se você tomar todos esses cuidados que eu estou falando, a tendência é que o som do seu captador fique bem melhor. Nunca vai ser aquele som de microfone perfeito, mas vai ficar bem melhor. A não ser que você tenha um captador de altíssimo nível, daqueles captadores que já mesclem o som do microfone com o som do captador de piezo, que já venham com um pré-amplificador maravilhoso. E existem casos. O que eu uso nesse violão é um deles. Depois, com mais tempo, eu vou falar mais a miúde sobre esse sistema. Mas, de qualquer maneira, esses cinco tópicos que eu passei para vocês, eles são muito interessantes, são muito úteis. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Grande abraço. Até a próxima.